Você tocou em um assunto interessante que é você ingressar no mercado de trabalho. Eu vou dizer no meu caso específico e de alguns colegas que a gente comenta que chega à universidade, que acaba se formando, o primeiro entrave que a gente encontra é dentro da faculdade que a gente não encontra estágio. Então muitos dos nossos, a gente consegue os primeiros trabalhos, nem as primeiras rendas, nem as primeiras rendas que eu falo no geral, salário. A gente consegue o primeiro trabalho através do núcleo de prática jurídica. Então foi lá que eu tive o primeiro contato com o processo. Tive essa dificuldade de fazer estágio nos escritórios. Então esse é o primeiro, o que eu falo do racismo estrutural, ninguém quer dar o estágio ao advogado e advogada negra. Então, primeiro, já é difícil para a própria advocacia branca, eles disputam entre eles e, numa disputa entre eles, um advogado negro, um estudante negro, perde logo ali. Primeiro que ele não passa nem pelo processo seletivo. Então, vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto